Glória a Deus. É tão bom nós podermos estar mesmo na presença de Deus. Amém? Diga lá a pessoa que está ao seu lado, é a presença de Deus que faz toda a diferença. Amém. Nessa manhã, em breves momentos, nós vamos compartilhar e estudar um pouco a respeito da influência do louvor ou do poder do louvor na nossa vida para podermos vencer e ultrapassar as crises. Uma das verdades mais difíceis para nós, como cristãos e como filhos de Deus, é percebermos aquilo que Jesus disse. Sendo Jesus o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, tendo vindo Jesus para salvar, para buscar o que estava perdido, para trazer libertação, cura, salvação, livramento, para ser a solução de cada situação adversa na nossa vida, tendo ele trazido a resposta para a humanidade. Na realidade, ele disse, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar-se. Ele não veio para julgar, ele veio para abençoar. Tendo ele vindo com este propósito, com esta missão tão grandiosa de abençoar, ele avisou-nos, no mundo tereis aflições. E esta é uma verdade muito complicada para nós percebermos, para nós entendermos. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos dá uma instrução, ele nunca dá a instrução pela metade. Ele dá a instrução e ele imediatamente mostra o caminho para nós vencermos qualquer situação de adversidade na nossa vida. E ele disse, no mundo tereis aflições. Mas ele usou uma expressão gloriosa. Mas, tendo bom ânimo. Diga lá comigo, tendo bom ânimo. Diga à pessoa que está ao seu lado, tem bom ânimo. Vire-se para o que está do outro lado, tem bom ânimo. Quando nós entendemos aquilo que Jesus estava a dizer, então nós mudamos a nossa postura. O bom ânimo, nós sabemos que não vem à nossa vida por acaso. O bom ânimo vem à nossa vida porque nós estamos na presença de Deus. É na presença de Deus que nós adquirimos gozo, ânimo, vitória, entusiasmo, porque é na presença de Deus que há delícias perpetuamente. E quando Jesus estava a dizer, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, Jesus estava a ensinar aos seus discípulos o seguinte, eu venci o mundo, é o resto do versículo, tendo bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus estava a dizer, eu venci o mundo porque eu sempre permaneci na presença do Pai. E na presença do Pai eu sempre alcancei a vitória necessária, o entusiasmo necessário, a força necessária para vencer qualquer adversidade que o mundo colocou diante de mim. Porque Jesus também passou por adversidades. E quando Ele está a dizer-nos, para nós termos bom ânimo, Ele está a dizer que quando nós estamos na presença de Deus, então nós alcançamos vitória sobre qualquer adversidade. Porque na presença de Deus, qualquer situação que se levante, se torna nada. Porque na sua presença nós adquirimos a força necessária para nos tornarmos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é tão importante nós entendermos isto, que quando nós estamos na presença de Deus, as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos receios, as nossas incapacidades, aquilo que nos intimida, desaparece. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga lá, a alegria do Senhor é a minha força. Vamos personalizar, diga, a alegria do Senhor é a minha força. Então, se a alegria do Senhor é a minha força, quando estamos na presença de Deus, nós deixamos de nos focar no problema e começamos a focar-nos em quem? Em Deus. Porque ao focar-nos em Deus, nós adquirimos força para vencer o problema. Na realidade, o Dr. Rob Thompson diz uma coisa muito interessante. Ele diz, nunca encontrará respostas enquanto estiver a olhar ou a focar-se para o problema. Se a pessoa passa o tempo todo a olhar para o problema, nunca vai ver soluções. Porque só vê problema, 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 problema. Se nós tirarmos os nossos olhos, deixarmos de nos focar no problema, nós vamos encontrar soluções para vencer aquele problema. Quando deixamos de olhar para a crise, quando deixamos de olhar para aquilo que nos aflige, quando deixamos de olhar para aquilo que nos intimida, quando deixamos de olhar para aquilo que cria medo, porque às vezes nós somos alcançados por medo, mas não olhem para mim assim com essa cara, faz favor. Até parece que é só comigo que isso acontece. Quando nós deixamos de olhar para o medo que nos aflige, às vezes que tenta alcançar a nossa vida e olhamos para ele, então a sua presença vai trazer uma alegria, um gozo, uma fortaleza, uma capacidade na nossa vida que nos leva a vencer todas essas circunstâncias. Vencemos o medo, vencemos a doença, vencemos a miséria, vencemos a pobreza, vencemos a incapacidade, vencemos a intolerância, vencemos a preocupação. Olha, vencemos qualquer coisa, porque a sua presença produz uma alegria que se torna a nossa força. E a força de Deus é uma força demolidora. Amém? Diga lá comigo, a força de Deus é uma força demolidora. Sabe, às vezes há medos que conseguem amedrontar uma nação, conseguem amarrar uma nação, um mundo inteiro. Os irmãos sabem aquilo que nós estamos a passar nestes últimos dias a respeito desta peste, O Ébola, como o mundo inteiro, vive atemorizado com o Ébola. Aquilo que fazem por causa do Ébola, para que o Ébola não se espalhe. Certo que as pessoas têm que ter cuidado com o Ébola, mas quando nós estamos na presença de Deus, eu não estou a dizer isto para desvalorizar o problema que existe no Ébola, mas eu estou a dizer isto para dizer que quando nós estamos na presença de Deus, não há Ébola algum que resista na nossa vida. Porque quando Ele tenta alcançar a nossa vida, Ele é destruído muito antes de nos alcançar. Porque a presença de Deus, a força de Deus em nós, atrai em nós a essência do próprio Deus. E Deus é vida. O Ébola causa morte. Deus causa vida. E a vida é maior do que a morte. Deus é saúde. O Ébola é doença. A saúde é mais poderosa que a doença. Então, quando o Ébola tenta trazer doença, a saúde de Deus na nossa vida vai destruir essa doença. Vamos estar na presença de Deus e a presença de Deus garante a nossa vitória. Isto não é uma teoria. São factos. Encontramos isto na palavra de Deus. E quando nós enchemos a nossa vida disto, então nós estamos na presença de Deus. E como é que nós permanecemos na presença de Deus? Pelo louvor. Nós entramos na presença de Deus com louvor. Entrai os seus átrios. Entrai na sua presença. Louvando a Deus. Exaltando a Deus. Com brados de júbilo. Com voz de triunfo. Entrai na sua presença. Com o coração agradecido. Louvai ao Senhor. Em todo o tempo. Diga lá comigo. Em todo o tempo. Diga mais uma vez. Em todo o tempo. É quando apetece. Quando não apetece. Quando estamos animados. Quando estamos desanimados. Quando estamos frustrados. Quando estamos caídos. É louvar a Deus em todo o tempo. Porque quando nós louvamos a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo nós vamos adquirir a sua força. E a força dEle não depende de nós. Depende dEle. Este é o problema de muitas pessoas que louvam. É que há muitas pessoas que louvam a depender delas. Há muitas pessoas até em grupos de louvor. Em grupos de adoração. Que quando louvam. Eles pensam que estão a louvar para o seu próprio bem-estar. Ou estão a louvar para liderar uma igreja. Não. O louvor não é para o nosso próprio bem-estar. Nem é para liderar outros. O louvor tem única e exclusivamente a ver com Deus. É dirigido a Deus. É para Deus. É para exaltar a Deus. É para honrar a Deus. É para glorificar a Deus. Tem a ver com a pessoa de Deus. É tudo com Deus. Nada conosco. Eu volto a repetir. É tudo com Deus. Nada conosco. E quando nós estamos virados para Deus. E nada conosco. Deus vai cuidar de nós. Porque aqueles que honram a Deus. Deus os honrará. Então entra na presença de Deus. Com louvor. Ah, eu hoje estou de rastro. Ótimo. Estás de rastro. Louva a Deus. Exalta a Deus. Honra a Deus. Levanta a Deus. Porque quando levantas a Deus. Deus te levantará. E vou dizer. É muito melhor ser levantado por Deus. Do que tentarmos nós levantarmos. Porque quando Deus nos levanta. Uau. Faz-me lembrar. Há bocadinho. Estava a dizer ao meu neto. Levanta-te. E ele não me ligou nenhuma. E eu disse a segunda vez. Levanta-te. E ele não me ligou nenhuma. E a terceira vez. Eu agarrei-lhe aqui assim pelas calças. E eu levantei. E ele não teve outra alternativa. Eu disse. Do avô. Disse para tu te levantar. Os irmãos sabem o que é que isso significa? Que há momentos. Em que nós. Já não temos força. Alô. Diga lá comigo. Há momentos. Em que nós não temos força. Sabe. Às vezes. Na nossa vida. Há aquelas pessoas. Que são os super espirituais. Aqueles que podem tudo. Sobretudo. Para mandar na vida dos outros. Sobretudo. Para dar conselho para os outros. Quando os outros estão aflitos e abatidos. Opa. Eles têm sempre uma palavra. Mas quando é com eles. Não. Quando é com eles. É o diabo. Quando é com os outros. É nem sei o que é que é. Mas nós precisamos de entender. Que nos momentos em que nós não conseguimos. Jusafá disse. Deus. Não há força em mim. Não há força em nós. Nós não temos capacidade. Nós não conseguimos. Nós não sabemos o que fazer. Oiça. Não sabemos o que fazer. Esta é uma situação drástica. Quando o ser humano chega a uma situação. Em que se vira para Deus e diz. Não sei o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Uau. Os nossos olhos estão postos em ti. E quando os nossos olhos estão postos em Deus. Só há uma resposta da nossa vida. É louvarmos a Deus. Porque Ele é grandioso. Ele é ché. Ele é tremendo. Olha. Ele é. Não há palavras para nós podermos descrever aquilo que Deus é. Então Jesus disse. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. O bom ânimo na nossa vida leva-nos a vencer-se. Leva-nos a ultrapassar as situações. Leva-nos a ultrapassar as dificuldades. E esta resposta é para todos. Igual. Se alguém está desanimado. Busca ânimo. Aonde? Na presença de Deus. É na presença de Deus. Os irmãos sabem que é muito fácil nós procurarmos ânimo uns nos outros. É mais fácil nós procurarmos ânimo uns nos outros. Uma palmadinha nas costas. A comissoração. A pena. É muito mais fácil. Mas isso não resolve o nosso problema. Nós podemos atrair a pena uns dos outros. E toda a gente nos bate nas costas. Toda a gente chora connosco. Toda a gente tem pena connosco. Mas ninguém resolve o nosso problema, irmãos. E nós não queremos permanecer no nosso problema a vida inteira. Nós queremos ficar livres. Livres. Queremos levar uma vida bela, boa. A vida que Deus nos prometeu. Então, entre na presença de Deus. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor. Diga lá comigo um sacrifício. Diga comigo um sacrifício. Está escrito lá no livro aos hebreus. Portanto, ofereçamos sempre. Diga comigo. Por meio dele. A Deus. Sacrifício de louvor. Que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Então, nós oferecemos a Deus um sacrifício de louvor. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Ok? Nós confessamos o seu nome. Nós dizemos que cremos nele. Nós dizemos que o amamos. Nós dizemos que o seguimos. Nós dizemos que o servimos. Nós dizemos que o temos em primeiro lugar na nossa vida. Mas há situações que nós estamos um farrapo. Ninguém fica a pensar que está sozinho. Acontece com todos. Menos com o pastor, claro. Pastor é intocável. Acontece com todos. E a solução, volta a repetir, é igual para todos. No dia em que parece ser o dia mais negro da sua vida, meu irmão. Saiba isto. Louva a Deus. Porque no momento da sua escuridão, Deus ainda continua a ser a sua luz. Amém. No momento das suas trevas, Ele ainda continua a brilhar como o sol. Na realidade é muito mais do que o sol. O sol na sua presença é trevas. Pensemos nisto. Numa noite, escute bem, numa noite, Deus libertou o povo de Israel da escravidão e quando eles saíram da escravidão, eles trouxeram as riquezas dos egípcios. Diga lá, numa noite, eu posso sair da pobreza para a riqueza. Quem gosta? Quem gosta? Só dois braços no ar. Ok, está bom. É numa noite, irmãos. A Bíblia garante, ouça bem, a Bíblia garante-nos que quando nós louvamos a Deus, nós ficamos ricos. É uma garantia bíblica. Há pessoas que vivem a vida inteira a contar os trocos porque não louvam. São ingratos. Não sabem agradecer a Deus o momento em que estão. Estão sempre à procura daquilo que não têm, em vez de agradecer o que já têm. Agradeçam o que já têm, que Deus irá colocá-lo naquilo que não têm. Está escrito no livro do Joel, louvareis a Deus o nome do Senhor. Diga comigo, e comereis abundantemente até ficar-te satisfeito. Mas o que é que tem que fazer primeiro? Louvareis a Deus. Diga lá ao irmão que está ao seu lado, louva a Deus e nunca mais haverá escassez na tua casa. dê-lhe assim, dê-lhe. E se ele estiver assim a cochilar, dê-lhe assim com força e louva a Deus. Diga louva a Deus o nome do Senhor e comerás abundantemente até ficar satisfeito. E agora veja o que é que Deus diz. O meu povo é o povo de Deus. O meu povo não será mais envergonhado porque eu estou no meio do meu povo. Acabámos de cantar hoje, Jesus, tu és o centro. Tu és o centro. Tu és o centro. Se ele é o centro da nossa vida, meus irmãos, então nós não ficamos mais envergonhados. Nós vivemos acima da média porque ele é o centro da nossa vida. riqueza vem à nossa vida. Riqueza vem à nossa vida quando nós louvamos a Deus e volto a dizer quando nós louvamos a Deus nós estamos perto de Deus. Há um tempo atrás, há uns dois ou três meses atrás, eu falei-vos daquela expressão terra de Gozen. Não sei se os irmãos se lembram. Se não se lembram eu vou relembrar-vos. Quando os irmãos de José chegaram à presença de José, José disse e se deu a conhecer para encurtar a história José disse vocês irão habitar na terra de Gozen e a terra de Gozen significa terra da aproximação. E José disse e vocês irão habitar ali porque ainda haverá cinco anos de fome mas eu irei alimentar-vos eu irei sustentar-vos e vocês, a vossa casa, a vossa família, o vosso gado, os vossos bens, vocês irão ficar ali para que dão empobreção. Ali é onde? Diga comigo na terra da aproximação. Alô? Ou seja, vocês vão ficar perto de mim e eu vou sustentar-vos. Jesus Cristo é o nosso José. Quando nós estamos na terra da aproximação, quando nós estamos no nosso Gozen, no nosso lugar perto de Deus, Deus nos sustenta. eu te sustentarei. À minha destra, tu estarás acima de todas as coisas. Eu te sustento, eu te suporto, eu te protejo, eu te enriqueço. É à sua destra. Porque Deus ama a nossa prosperidade. Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa saúde, Ele é o nosso sucesso, Ele é a nossa grandeza, Ele é tudo para nós. É a sua destra. Donde nós estamos perto dEle. Eu te sustentarei para que não em pobreças. e para encurtar, irmãos, quando Deus nos sustenta, Deus não nos sustenta de acordo com a mente do homem, nem de acordo com a capacidade do homem. Deus sustenta-nos de acordo com as suas riquezas em glória. Ele é o dom de todo o ouro, o dom de toda a prata. Todas as coisas foram criadas e são sustentadas por Ele e estão nas Suas mãos. E é de acordo com essas riquezas que Deus nos sustenta. Quando nós estamos perto dEle, ou seja, no lugar do louvor, no lugar da adoração, quando nós louvamos o Seu nome, nós temos a Sua proteção. Quando as pragas vieram sobre o Egito, Deus deu uma instrução. as pragas das moscas e todas as outras pestes que vieram, Deus disse, passarão sobre o Egito, mas não passarão sobre a terra de Gózen. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 8, não passarão sobre a terra de Gózen, porque ali habita o meu povo e para que fara oveja que há diferença entre o meu povo e o povo dEle. Diga comigo, para que fara oveja que há diferença entre o meu povo e o povo dEle. e nesta manhã nós somos povo de Deus. O mundo precisa ver que há diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo. Amém! Amém! Mas para isso nós precisamos estar perto dEle, em comunhão com Ele, louvando a Deus, na presença de Deus, ouvindo de Deus, exaltando a Deus. E quando estamos assim, tudo muda. Oh irmão, como é que vai a vida? Isto vai ou vai? Como é que o irmão está? Oh estou, oh estou. Então o irmão está bem? Oh bem, oh bem. Isto vai de bem para melhor. Ah, isto vai de mal a pior, é o que as pessoas dizem, não é? Não, isto cá comigo vai de bem para melhor. Diga lá, de bem para melhor. Bem para melhor. Bem para melhor. Há uns anos atrás, uma irmã, eu perguntei-lhe, então irmã, como é que a vida vai? Se há vai bem, o pastor não dá hipótese de dizer outra coisa. É verdade. Foi lá na figueta da Foz. O irmão Samuel conhece. Aquela irmã Raquel trabalhava lá no tribunal. O pastor não dá hipótese de dizer outra coisa, porque quando eu a cumprimentava, dizia logo, vai ou vai? Vai bem ou vai bem? Ela nem tinha resposta, nem tinha capacidade para dizer mais nada. Diga lá, comigo? Ou vai ou vai? Ou vai bem ou vai bem? Ou estou bom ou estou bom? Todos os dias da minha vida. Deus rejuvenesce as nossas forças. A cada dia Ele nos dá capacidades novas, frescas. A cada dia Deus nos enriquece. Ouça bem, Deus nos enriquece. nós somos o seu povo e jamais voltaremos a ficar envergonhados. Ah, pastor, fala, fala, mas não é para mim. Pois não, se não é para si, não é para si, mas é para mim. Eu não posso pôr isto na sua cabeça nem no seu coração. O irmão não quer? Problema seu. Eu volto a repetir. O irmão não quer? É problema seu. A resposta é a mesma para toda a gente. Digo, uau, agora o pastor está a ser bruto. Pode dizer, pastor, está a ser bruto. Pois estou, mas às vezes é preciso ser bruto. Porque há pessoas que com palavrinhas mansas não chegam lá. Saiba, meu irmão, a resposta sempre é grandiosa na presença de Deus. Deus, Josafá disse, Senhor, eu não tenho força, eu não consigo, eu não posso, eu não sei o que fazer. Deus disse, coloca cantores. E quando ele colocou cantores, e eles colocaram e louvaram ao Senhor, e quando eles louvaram ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. E diz que eles louvaram alto. E quando eles louvaram alto, segunda de Crónicas 20, quando eles louvaram alto, quando eles engrandeceram ao Senhor alto, quando eles exaltaram o nome de Deus alto. Deus colocou anjos no meio do exército inimigo, que desbaratou o exército inimigo. E sabe uma coisa? A Bíblia diz que nem um só viveu para contar às gerações futuras. E sabe o que aconteceu a seguir? Levou três dias. A moda do Luxemburgo. Três dias. Para eles recolherem a riqueza do exército inimigo. Diga lá comigo, o louvor enriquece. Mais uma vez, o louvor dá vitória sobre os inimigos. Foi o que aconteceu ali. O louvor cria temor entre os outros povos. Porque todos os outros povos começaram a falar Uau! Cuidado com o Deus de Israel. Diz que criou temores. Segunda de Crónicas 20, 25. Criou temores entre os outros povos. E depois diz que eles voltaram a Jerusalém cheios de alegria. Diga comigo, estiveram numa guerra? Na guerra. nas aflições. Mas louvaram a Deus. E voltaram a Jerusalém cheios de alegria. Na presença de Deus. Diga comigo, na presença de Deus. Há alegria. Há gozo. Há vitória. Há grandeza. Há visão de futuro. Há perspectiva. Há respostas. E eles voltaram a Jerusalém cheios de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa capacidade. É a capacidade que Deus nos dá para vencermos. Para enfrentarmos as situações que estão diante de nós. E essas situações são reduzidas a nada. Há! É nada. Durante muitos anos. Na versão Paulo Cardoso. Eu dizia são reduzidas a pó. Era o que eu dizia. Os inimigos são reduzidos a pó. Até que um dia eu estava a ler a Bíblia e disse nada. Eu disse, pá, nada é nada. Não é pó. Nada é nada. E naquele dia Deus trouxe uma revelação fresca. Revelação que só os catedráticos têm. E agora os irmãos dizem assim, uau, vás olhar para o catedrático. É que o pó incomoda. Quando nós entramos num lugar onde há pó nós ficamos incomodados. Certo? É problemas nos olhos. É no nariz. Não é isto que o pó faz? Falem comigo. É, não é? Mas sabe o que é nada? Não existe. Não existe. E a Bíblia diz que os nossos inimigos são reduzidos a... Hã? 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 A Bíblia diz procuras pelos teus inimigos e não os encontras. Porque nada não se encontra. Pó encontra-se. Nada não se encontra. Nada não se encontra. A sua situação diante de Deus é nada. É nada. é nada. É nada. É nada. É nada. Aleluia! Aleluia! Há um emprego novo. Há um salário novo. Há um casamento restaurado. Há tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Aleluia! Não precisas andar à procura das coisas. Louva a Deus. Deus trará até a tua vida. Deus traz a tua vida, meu irmão. Vida, saúde, força, vigor, restauração, ânimo, vitória, paz, descanso. Foi isso que Deus trouxe a Josafá. Deus deu-lhe descanso. Desculpe, Deus trouxe-lhe paz. E eles viveram em descanso. Versículo 27. Louva a Deus. No mundo, três aflições. Mas, tem bom ânimo. E diga comigo, bom ânimo é resultado do nosso louvor a Deus. Olha, eu tenho confessado que eu não ando atrás do dinheiro. é o dinheiro que anda atrás de mim. Eu não ando à procura de oportunidades. São as oportunidades que andam atrás de mim. Olha, eu sei que aqui irmãos procuram casa, eu sei que aqui irmãos procuram melhores salários, eu sei que aqui irmãos procuram tanta coisa. Meu irmão, levanta-se ameaçadamente e dizem, eu não procuro casa, as casas é que me procuram. Eu não ando atrás do dinheiro, o dinheiro é que anda atrás de mim. Eu não ando à procura de emprego ou de trabalho, o trabalho e o emprego é que anda atrás de mim. Ah, mas pastor, o pastor está a dizer essas coisas porque está a pregar. Não é pregar, é viver. E não é para fazer um dia e pensar que está feito. É sermos firmes e constantes. Sabe o que é isso? É firmes e constantes. E volto a dizer, quando dá e quando não está a dar, passa a dar. Porque connosco ou dá ou dá. Punha cá no seu coração. Ofereça sempre. Diga ao irmão, oferece sempre. Os irmãos sabem o que é sempre? Sabe o que é sempre? É sempre, irmãos. É sempre. Eu não posso estar na igreja e cantar. Eu não posso estar na igreja e dizer, oh, eu estou aqui na tua presença, senhor. E ando nas tuas promessas. E vou para a rua e as promessas acabaram. Sempre. É sempre. Ofereça esse sacrifício de louvor a Deus. Eu vou concluir só com este pensamento. Paulo e Silas estavam na prisão depois de haverem feito o que era certo. Eles tinham pregado o Evangelho, tinham feito o que era certo, tinham desmascarado aquela jovem que incomodava a pregação do Evangelho. E agora eles estavam na prisão. Já contei a situação em que eles estavam no cárcere interior, lá embaixo. No cárcere caiu o excremento de todos os outros presos. irmãos, já imaginaram estar lá embaixo no cárcere amarrados a um tronco e alguém não andar de cima e fazer xixi para não falar nas outras coisas? Chega para aí, Silas. Chega para aí, Silas. Era no lugar onde caiu o excremento dos outros. Onde Paulo e Silas estavam. Já imaginou? Alguém gostaria de estar nessa situação? Olha lá para o irmão que está ao seu lado. Eu acho que tu gostavas. Diga, diga. Eu acho que tu gostavas. Parece-me que tu tens capacidade para isso. Eu vejo-te com tanta força e tanta ousadia que eu acho que tu suportavas aquilo. Diga, diga lá, diga lá, diga lá. Já imaginou? Há pessoas que quando alguém vai na rua e cospe, viram a cara? Agora imaginem na rua e fazerem xixi para cima de si. As irmãos estão-se a rir. Pois era nessa situação mil vezes pior. Porque o irmão vai na rua se alguém fizer xixi para cima de si o irmão ainda pode ir a casa tomar banho. E os homens não. Estavam lá dentro e tinham que aguentar com aquilo tudo. Eu estou a falar de fazer xixi para não falar de alguém que comeu a tripa de lagosta. Uma tripa de lagosta dá uma diarreia que nem vos conto. Imagine. Eu estou a tentar sair assim um bocadinho para que o pastor não se pregue essas coisas nas mensagens porque isso é tanta porcaria junto. Imagina as situações irmãos de presos numa prisão. Na prisão não se come comida do Hilton. Os irmãos sabem às vezes nós falamos da Bíblia e parece que Paulo e Silas à meia-noite estavam na prisão amarrados a um tronco parece que os homens estavam a dormir ali numa cama. toda xpto. Imagine, irmão. Mas sabe o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Louvavam a Deus. Eles estavam na sua terra de Gózen e na minha terra de Gózen diz Deus eu te sustentarei para que tu não empobreças e a pobreza de Deus não tem a ver só com dinheiro tem a ver com todas as áreas ali tu não vais ficar abatido tu não vais ficar derrotado tu não vais ficar sem fé tu não vais ficar destruído eu não te vou deixar empobrecer eu vou sustentar-te eu vou sustentar o teu ânimo o teu gozo a tua fé a tua confiança eu vou sustentar-te mas está na minha presença continua a louvar o meu nome e eles louvaram a Deus e de tal forma eles louvaram que todos os presos ouviram diga lá comigo todos os presos ouviram e agora diga baixinho porque isto é um segredo e os segredos não se podem contar está bem? baixinho isto é um segredo e de repente de repente um tremor de terra veio as cadeias deles caíram eles ficaram libertos as portas das prisões se abriram todos os presos ficaram libertos e toda a gente ficou liberta naquela noite a que horas eram? meia noite a hora da escuridão a hora de maiores trevas todos ficaram libertos diga comigo de repente de repente de repente porque alguém estava a louvar a Deus o seu louvor vai trazer libertação à sua vida inclusive àqueles que estão ao seu redor aleluia 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 glória a Deus salmista Davi nós sabemos aquilo que ele passou de tal forma ele era um homem que passava dificuldades meus irmãos situações de luta de guerra de crise problemas de problemas que Deus nem sequer permitiu que ele construísse escute bem Deus nem permitiu que ele construísse o templo porque disse que ele era homem de sangue era um homem de dificuldades na sua vida era um homem segundo o coração de Deus era um homem que temia a Deus era um homem que louvava mas aquele homem tinha situações de adversidade mas ele podia dizer salmo 3 tu senhor és o meu escudo a minha glória e o que exaltas a minha cabeça com a minha voz clama ao senhor e ele me responde do seu santo monte por isso eu me deito e durmo eu acordo porque o senhor me sustenta eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor pois o senhor se levanta o senhor me salva ele é o meu Deus ele ferre no queixo a todos os meus inimigos quebra os dentes dos ímpios a salvação vem do senhor e sobre o teu povo seja a tua benção ele passava as situações ele clamava e no final a benção vinha sobre todo o povo meu irmão passa a situação que tu passares vive esta expectativa louva a Deus e deixa que a benção caia sobre todos não sejas egoísta não fiques a pensar só em ti só no teu umbigo só no teu problema às vezes as pessoas estão tão focadas em si que nem veem que ao seu lado alguém está pior estão tão focadas tão focadas tão focadas em si que até esquecem de abençoar a vida dos outros e às vezes Deus coloca alguém ao lado pior para nós semearmos quando nós semeamos depois nós vamos escolher alô a oportunidade na nossa vida é quando abençoamos os outros quando semeamos amor na vida dos outros quando trazemos ajuda e libertação para os outros Deus vai cuidar da nossa vida e trazer a nós muito mais abundantemente além daquilo que pedimos pensamos ou imaginamos segundo o poder que nos opera aleluia